Oi, oi, gente! Eu fiquei, olha, fiquei revoltada de não ter conseguido gravar esses processos, todas as pinturas, elas iam pro YouTube. Essas duas aqui, eu achei o processo delas maravilhoso e eu não creio que eu não consegui gravar, que eu não me verifiquei se eu tava gravando, mas ficou a coisa mais linda. Essa aqui ainda falta finalizar, essa já está finalizada e eu não sabia que eu conseguiria fazer uma paisagem que ficasse tão bonita, porque é uma coisa que eu não tenho. Essas daqui são dos meus gatos. Eu senti que a Catarina ficou muito feia, mas ela não é assim a coisa mais linda quando tá acordando mesmo. Ai, gente, coitada da gata. Mas também fiquei muito triste, porque acabou saindo do foco a câmera e eu não consegui gravar. Aí eu já busquei aqui no Pinterest, acabei de passar pro computador algumas imagens de paisagens pra pintar com vocês. Já cortei os papéis aqui, ó, que geralmente eu corto uma folha A4, tamanho aqui, porque geralmente eu não vou dar conta de fazer uma coisa que eu não tenho tanto conhecimento num tamanho de papel tão grande assim. Aí se eu me frustrar, pelo menos é um papelzinho desse tamanho aqui. Sem contar que eu acho que fica muito bonito pintura nesse tamanho. Eu sou apaixonada, gosto de colecionar. Até mais que desse daqui. Mas é isso. Quando eu for pegando confiança, eu também quero fazer algumas no meu sketchbook, que aqui não tem nada. Tem uma paisagem só e eu não gostei dela, mas a pigmentação da aquarela aqui eu achei que ficou um pouco mais difícil do que nessas folhinhas aqui. Cadê essa daqui? Mas eu não gostei tanto dela. Eu acho que eu abusei da água, a tinta chegou um momento que eu não queria pegar, não gostei do jeito que ficou, é isso. Mas vamos lá. Eu já tenho algumas cores prontas, isso daqui vai me ajudar de uma forma. E sim, é uma tampa de lata de manteiga. Isso aqui vai me ajudar muito, porque já tem uns tons bem escuros aqui formadinhos. Essa daqui é a minha paletinha de verde. Minha paletinha com roxo, que eu vou dar uma limpada por cima. E uma aqui com preto, que, gente, é a pior canela que eu fosse na vida, que às vezes o meu trabalho tá maravilhoso. Eu vou lá e penso, e se eu não fazer um tom mais escuro? E se eu usar o preto? E daí fica um desequilíbrio que não fica legal. Peguei a minha aguinha. Os meus pincéis estão aqui também. Ainda não aprendi a usar esse pincel aqui, que custou o olho da minha cara. Mas eu vou ter que aprender, né? E estou totalmente apaixonada nesse pincelzinho aqui, da Winsor e Newton, que veio na minha aquarelinha. E ele é pequenininho, mas a cerda dele é muito boa. E esses daqui, gente, eles são bons, mas isso aqui é uma qualidade que eu desconhecia. Esse daqui eu ainda preciso aprender a usar, mas eu acredito que ele seja muito bom também. Pela minha pequena experiência com ele, eu já gostei bastante, mas eu tenho dificuldade em usar, por ele ter essa cerda grande aqui. Bora pintar, gente? Vou fazer todos os esboços bem tranquilinha, à mão livre, aqui. E depois eu vou partir pra pintura. Mas uma coisa bem fluida, assim. Eu não sou muito acostumada a fazer paisagem. Vocês sabem, esse aqui é o primeiro vídeo de paisagem aqui do canal. Porque não é uma coisa que eu treino tanto. Eu sou muito focada em fazer retrato. Eu sou obcecada por fazer retrato. Eu acho que vocês já devem ter percebido. Então eu acabo não treinando tanto outras coisas. E esse, em especial, foi extremamente relaxante de fazer. Eu adorei. E eu já tinha feito outros dois. Eu jurava que estava gravando e não estava. Aí, ó. Vou fazer um fundo, trabalhar um fundo bem bonitinho. Aí eu já parti pra próxima. E essa daí vai ser um pouco mais verde, assim. Um pouco mais não. Essa daí vai ser completamente verde, com tons de verde. Eu achei a referência maravilhosa. E vai ser uma delícia trabalhar com elas. Eu escolhi usar a minha aquarela da Artoos mesmo. Eu pensei em usar a minha aquarela da Winsor & Newton, mas eu não gostei do jeito que ela ficou nesse papel de celulose. Eu achei que as manchas ficaram... É porque ela é muito fina, né? O pigmento dela é muito fininho. E, não sei, eu não consegui ter um controle muito bom, como eu tive com essa. Mas, em contrapartida, ela funcionou extremamente bem no papel de algodão. Mas, eu não vou entrar muito nisso, não. Eu tenho... Nossa, gente. Eu não sei se eu gravei... Não gravei pintando em algodão ainda pro YouTube. Eu tô ficando louca. Porque eu já tenho alguns vídeos gravados que eu ainda não tive tempo de editar. O que eu tô falando pra vocês? Que eu ainda tenho muita coisa pra testar e trazer aqui pro... Para o YouTube. Ai, meu Deus. Esse daqui, gente, foi extremamente gostosinho de fazer. Foi muito satisfatório. Eu me senti na época que eu tava começando. Que eu pegava essas pinturas que tinham alto contraste. Que eu era muito apaixonadinha por pintar céu. Mas, ainda assim, hoje eu ainda sinto um pouco de dificuldade. Porque é muito treino. E chegou um momento que eu só queria pintar retrato. E queria me especializar em retrato. Não me arrependo. Porque os meus retratos, hoje em dia, por mais que, às vezes, eu suti mil defeitos neles. Que eu encontro como artista. Eu sou muito grata pelos resultados que eu consigo ter. Ai, mas essa paisagem me ganhou muito, gente. Me ganhou muito mesmo. Eu amei esse jardimzinho. Eu sabia que ia me dar um pouco de dor de cabeça. E deu mesmo, gente. Não vou mentir. Deu porque é uma coisa que me tira completamente da minha zona de conforto. E aí tinha muita cor, cara. Tinha muita cor. Eu pensei em pegar uma paisagem mais simples, mas... Ai, eu queria me desafiar. Eu senti que eu saí um pouco da proposta da foto. Mas eu gostei bastante do resultado. Gostei bastante de formar os tons de verde. E achei que ficou muito bonito. Porque tem esse contraste do sol. Eu sempre gosto de pegar algumas referências que tem um pouco do contraste do sol. Como eu disse no começo. Deixar as cores escuras todas prontinhas assim. Minha ajuda de uma forma que... Meu Deus. Tô finalizando aqui... Essa... Pintura. Comenta aqui se tem alguma... Paisagem. Alguma coisa que você gostaria de me ver pintando. Eu também quero trazer... Vídeos pintando animais. Que, na verdade, esses vídeos pintando paisagem foram pedidos dos meus seguidores numa caixinha que eu fiz lá no Instagram. Se você tá aqui e você não me conhecia ainda. E não segue o meu Instagram. Eu vou deixar aqui embaixo pra você também. E na descrição lá do YouTube... Do meu canal do YouTube você também encontra esse link. Vai lá, conheça o meu trabalho. Que eu não consigo postar tanto aqui com tanta frequência. Agora que eu comprei esse celular novo. Que eu tô conseguindo fazer uns vídeos com uma melhor qualidade de imagem. Que eu não preciso editar tanto. Que é menos sofrido. E principalmente que não trava na hora que eu tô editando. Gente, foi maravilhoso. O outro celular tinha muito problema dele ter pouca memória. E aí acabava que ele parava de gravar sozinho. E eu não conseguia ver. Às vezes eu não conseguia terminar de fazer as edições. Porque ele não tinha memória suficiente. Isso porque a imagem dele não era tão boa assim. Mas dava pra se virar. É aquilo, gente. Quem que faz acontecer... Eu não quis esperar eu comprar um celular novo. Quando eu decidi fazer o canal. Sabia que eu ia sofrer. Mas agora eu acredito que eu vou conseguir postar com um pouco mais de frequência. E isso é muito bom. Porque eu acho que eu tenho muita coisa pra dizer. E no story do meu Instagram. Eu não tenho tempo pra falar todas essas coisas pra vocês. Que acontecem durante o meu processo. As minhas impressões sobre as tintas que eu uso. Eu sou um pouco mais rasa lá. Porque eu prefiro conversar mais com vocês aqui nesse vídeo. Eu me sinto muito íntima com todo mundo que me acompanha. Que me manda mensagem. Eu fico muito feliz. De verdade mesmo. Com todos os meus clientes. Que eu falo muito sobre o processo. A demora. O material que vai ser usado. A qualidade que eu vou entregar. Sempre sendo bastante honesta. Com aquilo que eu faço. Porque eu ainda não trabalho com... Agora eu posso dizer que eu trabalho com materiais profissionais já. Porque eu consegui comprar. Mas é uma coisa muito recente na minha vida. Não esqueça a aquarela. Que é uma aquarela escolar. Mas eu acho que ela sim entrega demais. E foi isso. Ficaram desse jeito. Eu não vou mexer mais. Se você chegou até o final. Curte esse vídeo. Que deu trabalho pra fazer. Deu trabalho pra editar. E me se inscreve aqui. Pra você ver muito mais pinturas. É isso. Beijos. Até a próxima.